A empatia é revolucionária, eu sou a voz do negro onde o negro não tem voz, eu sou a consciência do trabalhador, eu sou Evaristo, Elza Soares, Olga, Marielle, eu sou o índio que não se rende a ambição. Sou eu, o filho dessa pátria, mãe ou tio, herdeiro da senzala Brasil, depende da mácula adquisição, achei meu irmão, o pai de Mário João e de Mário João. Sou eu, o pai de Miguel, na mira da cega justiça, enxergo o negro como réu, sou eu, o clamor da mazela, o campo da aldeia, a fome do gueto, meu pulo é luz de mantela, no sangue levante, no morro sou eu, cacique da unidade minha gente, guerreiro, gavião, presente, Essa terra é de quem tem mais, conquistada através da dor, como o povo vai viver em paz, se a guerra é no cruz do peito. Sou eu, o meu lugar, meu lugar, meu lugar que fala, a voz excrevida, carrega do mento, cabeça erguida, que é só pra esse meu nome brasileiro, da democracia que é o estudeiro. Não passarão, não passarão, os seus medos mais fascistas, não passará, essa condição serviu, poderá escolher, encontrar fotos polaritas, pra ver o amor cantar mais alto que o frio. Sou eu, o meu amigo que basta, basta, o aço aí acabou, arranca a mordaça, desmanca seus varóis, e te herkes a casa grande, a liberdade perde gravares. Timo, estou no gol, basta, o aço aí já acabou, arranca a mordaça, desmanca seus varóis, e te herkes a casa grande, a liberdade perde gravares. Sou eu, presidente de Vigão, meu respeito, herdeiro da Senzala Brássica, da Imaculada Inquisição, até meu irmão, o pai de Mário João e de Mário Miguel. Na linda da Serra Justiça, enxerga o negro como réu, sou eu, clamor da mazela, o canto da aldeia, a pobre do queito, meu corpo é luz de mantela, no santo levante, no novo soeiro, cacique, cacique, raoniza minha gente, guerreiro, gavião, presente, essa terra é de quem tem mais, conquistada atravessando, como o povo pode viver em paz, se a guerra do grupo repete, essa terra é de quem tem mais, conquistada atravessando, como o povo vai viver em paz, se a guerra do grupo repete, meu lugar que fala, a voz excrementa, carrega o aumento, cabeça é vida, é só pra ti, meu nome brasileiro, da democracia, fiel e estrela, não passarão, não passarão, os seus mitos mais fascistas, não passará, essa condição serviu, poder as mulheres contra falsos polaristas, pra ver a mão cantar mais alto que o fuzil, todo mundo, passa, o açoite acabou, arranca a montaça, desvande seus balões, desremece a casa grande, a liberdade veste caro, menino, 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 passa, o açoite acabou, arranca a montaça, desvande seus balões, desremece a casa grande, a liberdade veste caro, seen, por alegeto, caro, arco ou któr, me glassine, passa, o açoite acabou, arranca a montaça, desvande seus balões, desremece a casa grande, a liberdade veste caro, caro ou está fiel, isso é intermunidade, peém! Obrigado.